Em nós faltou loucura, mas isso tu sabes bem Nossa compatibilidade 0 a 10, nós fomos 3 Perdemos tempo procurando amor onde não tem Nem tudo é o que parece, então por isso eu me afastei Nosso lance acabou, nossa cena não durou Porque o futuro é algo incerto Nosso novo era aparência, tudo culpa da carência Que nos fez pensar que éramos perfeitos Na verdade aquilo tava muito mais do que visível Só que no fundo nós não íamos e dá certo Tava longe de dar certo De dar certo nós nunca tivemos perto Estas promessas ainda tão na minha mente Invadem a minha alma sempre com gajo refleto Até parece que foi ontem que disseste Que estás muito apaixonada e me querias pra sempre Eram só promessas, eram só promessas Mulheres quando tão apaixonadas já nem pensam Sou de pensar que ao meu lado tô sempre sorrista Hoje quando olho pra nós quase que fico triste Nós não demos certo e nunca daríamos Távamos cegos e só nos iludíamos O fim era óbvio mesmo assim queríamos Sustentar uma ilusão que nunca alcançaríamos Nós éramos diferentes em todas as escolhas Só pensas no futuro e eu vivo para o agora Em vez de braça torcer é só brigas e barulho Já não é amor próprio isso que temos orgulho Nosso lance acabou, nossa cena não durou Porque o futuro é algo incerto Nosso louvo era aparência, tudo culpa da carência Que nos fez pensar que éramos perfeitos Na verdade aquilo tava muito mais do que visível Que no fundo nós não íamos dar certo Oh, tava longe de dar certo Pra dar certo nós nunca tivemos perto O passado toma o lugar do presente Quando não sabe isso que sentias tu ainda sente Aonde dado que diz que tudo acaba Que tudo tem o seu tempo que nada se salva Mas eu não partilho esta mesma opinião Sentimentos só acabam se não há renovação E não nos renovamos, pouco nos aturamos Estamos aonde estamos porque não acreditamos Mas não se chora muito por nem ter derramado Lamentações nunca levou ninguém a algum lado Vamos seguir em frente sem procurar culpado Dois saber que acusamos mas estávamos enganados Discussões mais distância igual a pouco lua Com a faca do tanto faz nos matamos o cio E a paixão é droga pura Pra que haja amor tem que houver loucura E a loucura nunca nos abraçou O fogo do amor nunca nos queimou Queimou tudo despede e não queria Quem muito promete acaba por ferir Feridas abrem logo que se tenta recordar Nós fomos um falhaço não adianta retentar Como folhas ao vento nosso love nos deixou Esse é o final de uma história que nem começou Nosso lance acabou, nossa cena não durou Porque o futuro é algo incerto Nosso love era aparência, tudo culpa da carência Que nos fez pensar que éramos perfeitos Na verdade aquilo tava muito mais do que visível Que no fundo nós não via muito acerto Oh, tava longe de dar certo De dar certo nós nunca tivemos perto Em nós faltou loucura mas isso tu sabes bem Nossa compatibilidade zero a dez Nós fomos três perdemos tempo Amor 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 Obrigado.